Infelizmente o Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína terá que realizar um racionamento ainda maior para garantir o abastecimento de água do município de Juína. Esta é a real situação hoje do rio Perdido. Aqui onde eu estou, está aproximadamente um nível, quando o rio está normal, pelo menos no 30 centímetros. E não está passando nem meio palmo aonde é a bomba que é aqui nessa região. Nós conversamos com o diretor do DAS, que trouxe mais detalhes sobre esta situação hoje no nosso rio Perdido. O DAS vem trabalhando de encontro com o município. Há diversos meses atrás, a gente cobrando o pessoal para o pessoal aumentar os reservatórios da sua residência, que teria esse momento crítico de água no nosso município. O DAS vem fazendo os tanqueamentos de alguma localidade que tem as represas do vizinho dos proprietários particulares, no qual cederam o espaço físico para a gente fazer esse tanqueamento. Também tinha umas represas dentro do município que também nós fizemos o tanqueamento. E com o período que vem passando, dentre esses quatro meses e dois dias, que hoje é dia 29 de abril, se eu não faço a memória, foi a última chuva que deu no município de Juína, e a gente vem sofrendo as consequências. O clima vem cada vez mais ficando com alta temperatura, o consumo da água está aumentando cada vez mais no nosso município, que a pessoa tem que consumir mesmo, e nossos rios vêm sofrendo as consequências e perdendo a capacidade de água que ele nos fornece. Sabemos que o Rio Perdido tem diversos afluentes, mas afluentes não foi o suficiente para mantê-lo com o fluxo de água normalmente para nos atender o nosso departamento. Nós já estamos fazendo a abertura das comportas dessas represas, já abrimos comportas da primeira represa, no qual nós estamos fazendo um trabalho bastante tenso ali entre o modo 5 e o modo 6, com bastante volumetria de água, para que o ano que vem nós podamos utilizar novamente a água daquela localidade. Então, fizemos um monge, juntamente com a Sinfro Municipal, para que o ano que vem a gente venha a utilizar essa água daquela localidade. Nós temos outra represa por lá de cima, que também nós fizemos, a retenção da água naquela localidade, no qual também ela vem nos oferecendo água até esse exato momento, mas num nível muito baixo. E o consumo da nossa cidade é um consumo muito alto. Por esse motivo, também, nós já abrimos a comporta de outra represa particular, também para atender a nossa demanda, porque nós estamos entrando num colapso com falta de água por causa do consumo. Sabemos que o período é típico a essa situação. Viemos também cobrando a população, para que a população fazesse a sua economicidade de água, não extravasasse a água. E, muitas vezes, alguns da população juniense não atenderam o nosso pedido. E, com esse pedido que eles não atenderam, os outros também estão sofrendo as consequências. E a gente está fazendo o papel que o DAS tem que fazer, correndo atrás de recursos financeiros, dentro do Estado do Mato Grosso, juntamente com alguns órgãos competentes da metamática, já fizeram aqui sete pontos de geofísica para fazer poços artesia no nosso município. E temos a contemplação de um poço. Por essa semana ou semana que vem, já vai ser perfurado aqui no nosso município de Juína, para nós saber a capacidade e volumetria de água que esse poço vai nos fornecer para nós atendermos no nosso município. Hoje, nós nos encontramos com o nosso reservatório no nível mínimo. Fizemos o tanqueamento durante o período noturno do dia que se passou. Passemos para poder fazer o abastecimento da nossa população. Até então, atingiu 50% da população, porque essas águas vão para as partes mais baixas, e é onde vai fechando o reservatório das partes mais baixas, e depois ela vai subindo para as partes mais altas. Com isso, o nosso reservatório não atendeu a demanda do município, porque a demanda é muito grande nessa época. Não sei se tem pessoas que estão utilizando de má forma ainda, essas localidades mais baixas, mas não chegou a atingir as partes mais altas. A população está nos cobrando, nós estamos trabalhando dia e outurnamente para que isso não venha a acontecer, mas está difícil para o departamento atender a demanda dos consumidores aqui no nosso município. De qual volumetria de água hoje é consumida no município por dia? Então, nós já estamos fazendo desde ontem, na parte da manhã, nós estamos com quatro caminhões-pipa fazendo o transporte dessa água, fazemos tratamento para servir a população, no qual esses caminhões, durante o dia, eles atingiram em torno de 400 mil litros de água. Sabemos que nosso departamento aqui, esses 400 mil litros de água, nesse período agora, nós consumimos em uma hora, nós tratamos em uma hora. Para você ver o tanto de água que nós estamos tratando para poder servir a população. Isso que o Rio não está nos fornecendo. Então, nós temos os caminhões-pipa que estão nos atendendo, que não vai atender a demanda. Estamos correndo atrás de alguns outros reservatórios que tem aí para fazer o bombeamento para o departamento aqui, juntamente com o Executivo, levando essa preocupação ao Executivo. O Executivo também está ciente do que está acontecendo no nosso município. Estamos também com, já com um processo de outra nova captação aqui no município de Juína, que vai nos atender, juntamente com o professor José Semiro, e o professor Wagner do FMT, fazendo os estudos da volumetria de água do Rio Perdido, que estão sendo de grande agrado aqui para o nosso município, esses dois professores de geografia que estão nos atendendo também com todo o conhecimento que eles têm. E isso vai ser o que nós temos que fazer. A parcialidade para que o ano que vem Juína não venha sofrer as consequências. Sabemos, nós estamos trabalhando de forma ordeira, de forma correta, para que o nosso município não venha a perecer a partir do ano que vem e os usuários não vêm nos cobrar da forma que estão nos cobrando. Estamos aqui de braços abertos para atender todas as pessoas que vêm de forma ordeira para nos procurarmos essa água e nós estamos aqui para atender de forma ordeira também essas pessoas. Infelizmente, nós não temos uma lei municipal que nos ampara para a gente chegar e fazer a multa para essas pessoas. Então, assim, nós sofremos as consequências. Isso eu espero que os novos legisladores que estão por aí por vir, que no próximo ano façam uma lei que venha nos amparar de forma ordeira e correta, porque se a gente chega até essas pessoas e primeiro a gente conscientiza ela nos meios televisivo e auditivo. É onde que essas pessoas estão utilizando de má índole, fazendo extravar a câncer de água, usando o mau uso dessa água também, aí nós podemos chegar depois e fazer uma parte que é a multa a essas pessoas. Primeiramente a notificação e depois vem a multa. Mas, infelizmente, nós não temos essa lei municipal hoje que nos ampara.